Olá, Enzos e Valentinas! Ai, como eu amo estar aqui! Hoje, ainda mais. Por quê? Porque a gente vai falar dela. Jordan Woods. Como será que tá sendo a vida de Jordan Woods depois do divórcio de Kylie Jenner? Será que foi mesmo um golpe de marketing pra separar a Jordan e a Kylie? Arquitetado por ninguém menos que Mama Kris? Aliás, Mama Kris finalmente realizou o seu desejo com o fim dessa amizade? E o mais importante, será que vai ter uma reconciliação dessas duas? Pelo amor de Deus! É o que a gente vai descobrir hoje, tuto pau? Porque eu sou o Breno. Breno Moreno. O seu sommelier de tretas gringas e ninguém melhor do que eu pra falar de uma treta que envolve Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Jordan Woods, Kim Kardashian, Larsa, a nova cobra das amigas das Kardashian, Chernoboy, Tristan Thompson, enfim. Eu, Breno Moreno, do canal Breno. Moreno. Eu também sou o Breno Moreno, no Instagram e no Twitter, como tá escrito aqui embaixo. E hoje a gente vai falar dela, Jordan Woods. E a Kylie, essa amizade perfeita, que acabou por causa de macho, escroto. Primeiro vamos começar com, assim, um perfil da Jordan, né? Porque é o seguinte, Jordan Woods e Kylie Jenner eram amigas da 18ª série. Elas foram apresentadas por ninguém menos que uma amiga em comum, Jaden Smith. Sim, o filho do Will Smith, menina. Essa amizade de, sei lá, 8ª série, 14 anos. Elas tecnicamente se casaram. Elas tiveram uma cerimônia de compromisso pra selar essa amizade, que foi lá no Peru, que apareceu em Life of Kylie, que era o reality que a Kylie tinha, em que ela falava, né? Só sobre a vida dela, e que a Jordan aprecia bastante. Durante toda essa caminhada, durante todo esse tempo de amizade, Jordan é uma pessoa confiável, sim. Porque foi ela que recebeu a incumbência de guardar um dos segredos mais importantes da vida de Kylie. A gravidez de... Stormi! Elas namemoravam juntas. Jordan tava lá, era o pilar emocional de nossa pobre menina rica, cristal bem sudo, que sofre, né, gente? Ela precisa de alguém lá do lado dela. Bom, precisava, né? Porque agora não tem mais. Ou ainda precisa. E não pode contar com a Jordan. Elas têm também uma tatuagem combinando, tatuagem de amiga. E muito mais que eu vou contar mais pra frente. Então, assim, era uma amizade que era pra vida toda, né? E mesmo assim acabou por causa de Chernoboy. Ser amiga da Kylie também traz umas vantagens, como, por exemplo, uma collab. Vou dar um exemplo aqui de três cores que foram batizadas, baseadas na amizade delas. Loyal, que quer dizer o quê? Leal, fiel. Love you, bitch. Que quer dizer o quê? Te amo, cachorra. E também o Don't you ever leave me, que é Você não ouse me abandonar. Corta pra 2019, né? Jordan não só apareceu no Life of Kylie, como também no Keeping Up with the Kardashians. E sim, ela provavelmente recebeu por esses dois programas, né? Tava lá o rostinho bonito dela. Eu não tenho acesso a esses dados, porque por mais que as Kardashians sejam muito públicas em algumas esferas, quando é dinheiro, esses dinheiro do programa e tal, elas são bem discretas, viu? Claro que outras vantagens incluem viagens, inúmeras viagens que a Jordan, Kylie e Stormy fizeram. Teve também o quê? Os carros que a Jordan ganhou de presente da Kylie. Um deles foi em 2015, no aniversário de 18 anos da Jordan, que ela recebeu uma Mercedes conversível. Que mimo! Apenas 70 mil dólares! E teve mais, viu? Em 2017, ela recebeu uma Mercedes que eu não sei o nome, mas eu vou ler aqui pra você porque eu não sou obrigado. Uma Mercedes AMG GLE 63 Coupé. O que isso quer dizer? Não sei. Mas eu vou colocar a foto aqui do carro pra você ver. Em 2016, um bracelete do amor da Cartier, que é essa loja chique, né? De joias. E é um trem que, depois que você parafusa, fica pra vida inteira. Ela e a Kylie tinham um. A Kylie tinha vários. Inclusive, a Kylie tentou tirar uns extras que ela tinha. Deu mó trabalho, menina. A Jordan também gravou o tutorial pra Vogue, né? Aquele Hi, Vogue! Teve muitas vantagens, mas também teve desvantagens. Quais seriam elas? Jordan Woods se tornou, assim, a bengala emocional de nossa pobre menina re-cristalbeiçudo. Afinal, eu imagino que uma pessoa do calibre da Kylie deve ser difícil confiar nas pessoas. Uma pessoa que te vê além do que aparece na internet. Mas, também por isso, Kylie era possessiva com a Jordan, viu, Enzo e Valentinas? Eu vou mostrar aqui mais pra frente. Só tô dando assim uma resumida pra você entender a grandiosidade dessa amizade. E tuto pau. A Kylie era tão agarrada que faltava limites. Por exemplo, em um episódio de Life of Kylie, a Kylie acha engraçado e normal e a Jordan aceita que, quando a Jordan marca um encontro com o menino, a Kylie bota uma escuta na orelha da menina e fica lá do carro vigiando ela. Kylie? Possessiva você, né? Mas tudo bem, Cristal. Não tô aqui pra te julgar. Mentira, eu vou te julgar um pouco. A Jordan também reclamava muito de estar na sombra da Kylie. Tipo assim, a Kylie... A Kylie tem muitas coisas a fazer e a Jordan não é tão famosa assim quanto a Kylie. Então ela sentia que ela ficava meio que orbitando ali em volta da Kylie, que não era muito equilibrado. Em um dos episódios que a Kylie falou assim, ah, eu e os meus amigos, aí a Jordan vira e fala assim, mas você tem amigos? Então, Jordi, um amigo de mim. Você tem amigos? Não dá pra negar que a Kylie tava agarrada com a Jordan. Tanto é que ela morava com a Jordan, mas não morava com o Travis. Tudo bem que o Travis também tem a vida dele, cheio dos compromissos que tem que estar em vários lugares, mas enfim. Tem até um anel esquisito que a Kylie usou uma vez, que pode ser das iniciais do Travis ou das iniciais da Jordan, que é JW, que pode ser Jack Webster, que é o nome do Travis na vida real, ou Jordan Woods. Se o fim dessa amizade foi bom ou ruim, é o que eu vou te apresentar aqui nesse vídeo, viu? Atualmente, a Jordan é conhecida como modelo, influencer e empreendedora, viu? Ela é verificadíssima em todas as redes sociais que você imaginar. No YouTube, 260 mil pessoas, no Twitter, são mais de 750 mil seguidores, no Instagram, são 11 milhões e 600 mil seguidores, e no TikTok, ela tem 67 mil seguidores. Já no ramo dos empreendimentos, a Jordan tem a Second Nature, que é o que? que é a marca de roupa dela, de academia, e também a First Place, que é uma plataforma para colocar trens e umas dietas que a Jordan vai lá e sugere para o povo. Nem é nutricionista, nem nada, mas enfim... Ela também é modelo, manequim, já participou até de campanha da Good American, que é a marca de roupa da Chloe e Tutupão. E ela também fez muitas parcerias comerciais. Uma delas foi com a Boohoo Clothing, que ela lançou uma coleção de roupas de tamanhos estendidos. Ela também tem uma collab com a Easy Locks, que é uma empresa de laces. E também, uma collab de cílios postiços. Ou seja, a menina está no ramo fitness, de maquiagem e de comida, né? Que ela também passa umas dietas dela. Ruim de dinheiro ela não deve estar, né? Vamos aqui voltar um pouco no tempo, porque foi lá em 17 de 2 de 2019 que explodiu o Ken Garal, né? Que expôs tudo. Fez aquele bafafá todo porque descobriu-se na época que a melhor amiga de Kylie Jenner estava dando umas betocas no cunhado da amiga. Enfim, foi uma coisa bem pôncio, né? Só não teve gravidez nesse rolo. Depois do fim, né? Dessa amizade que a Jordan teve que se mudar da casa da Kylie, eu acho que não teve muita comunicação, não. A Khloe principalmente tomou as conclusões dela sem perguntar o que aconteceu. Mas a Jordan lá em 1º de março de 2019 apareceu no Red Table Talk, que é o programa da Jada, né? Amiga da família dela. E aí a Jordan foi e falou tudo. Ela admitiu que o Tristan foi quem se aproximou pra beijar ela e tipo, ela ficou meio sem saber. Dá-se a entender que ela retribuiu o beijo, mas foi só isso. E uma coisa que foi revelada depois é que a Jordan passou por um exame de detector de mentiras. E realmente, diz esse exame, né? Que é um cara lá cheio das experiências que conduziu que a Jordan não fez mais nada que ela tava sim falando a verdade mesmo. Exatamente um mês depois ela apareceu fazendo um vídeo pra Cosmopolitan, que era uma entrevista que é Spilling the Tea. Spill the Tea é jogar um chá de fofoca. E aí a Jordan foi, ela parecia estar muito acima de todas as polêmicas, mesmo com todo o hate que ela tava sofrendo. Mas aí tem uma parte que ela tá falando sobre quais mulheres que ela admira mais e aí ela fala de uma parte de mulheres exaltando mulheres e aí ela vai engole em seco. O trecho é esse aí que ela tá aparecendo e eu fico tipo amiga, essa emoção não deu pra segurar, né? Claramente um shade pra Chloe e toda a família Kardashian, né? Que escorraçou com a vida da menina coitada. Foi só nessa parte que ela deu um deslize e no resto ela tava tipo bem acima do drama belíssima. Eu não gostei dessa Lacey Loura não achei que combinou com a Jordan mas de resto, amiga tava joia, viu? Mas não só de entrevistas, né? Vive Jordan Woods após essa grande polêmica, né? que foi o término divórcio com a Kylie ela também conquistou novos espaços um deles foi de que? Atriz sim pela primeira vez Jordan debutou na televisão com uma participação especial na série Grownish se você assiste me conta que eu tô doido pra assistir essa série, viu? Aliás, uma série que eu gosto muito é aquela eu sei que você vai deixar um like aqui no meu vídeo e vai se inscrever no meu canal se você ainda não se inscreveu se tiver um botão vermelho aí, ó uma betela do botão de todo tamanho é porque tá inscrito assim se inscrever e você não fez isso então faz também por favor me ajuda a crescer eu quero chegar a 100 mil de inscritos no final do ano porque eu quero agora que eu tenho uma casa nova colocar aqui a placa então ajuda eu aqui também por favor e... é... eu diria que ela tem talento, tá? pra ser atriz ela apareceu bem segura pra mim tanto é que ela também apareceu no clipe de Big Time do rapper Rick Ross quem é ele? eu não conheço mas ela apareceu no clipe belíssima e setembro de 2019 ela fez o que? capa de revista e a bicha estava belíssima e ela falou sobre o hate que ela sofreu na internet ela falou sobre confiança e falou sobre verdade junto com essa revista também ela lançou a linha de laces tanto é que teve até vídeo no canal do youtube dela linha não né tipo foi uma colaboração com a easy locks o canal ela criou no dia 9 do 10 de 2019 outubro início de outubro o último vídeo dela que apareceu lá no youtube é de 15 de março foi o dia que estabeleceu a quarentena aqui nas europas eu acho que ela tinha que retomar porque eu gostava do canal dela falava sobre maquiagem falava sobre a família fazia uns jogos com a irmã tanto é que ela recebeu a placa do youtube há pouco tempo e falou assim ai gente acho que eu vou retomar amiga youtube é mais legal continua tá aí né um exemplo que dona kika deu que a pessoa pode se chafurdar numa lama mas ainda assim conseguir prosperar de ordem até então tá sendo um exemplo disso novembro ela também lançou as collabs fitness que ela se juntou com uma mulher aí a grace que ela tem uma marca de elástico de resistência e aí a loja chama band cortando o ar de novo igual nas marcas da Jordan se tá dando certo se tá vendendo eu não sei mas empreendendo a bichinha tá ela passou meio apagada assim na virada do ano até que ela viajou pra Dubai se envolveu lá numa polêmica porque ela tava usando a baia né que é aquele traje tradicional usado pra cobrir o corpo o cabelo e ela mostrou o cabelo né usando esse traje deu uma leve polêmica né uma xingada nos comentários do instagram mas enfim ela foi lá com um motivo muito especial porque ela participou de um reality e agora presta atenção esse programa que a Jordan participou é bem esquisito ele chama Masked Singer e aí as pessoas tem que adivinhar quem é a celebridade que tá ali cantando por trás de uma fantasia a Jordan escolheu a fantasia de canguru lutador você pensava que a Jordan ia cantar ela fez só uma apresentação tadinha não conseguiu seguir em frente mas eu achei a voz dela muito bonita ela cantou uma música da Robin Dancing on my own eu achei muito bonita a apresentação você deve tá se perguntando assim mas o que tem a ver como que essa menina chegou nesse programa diz a Jordan que fazia aula de canto há 5 anos e o coach dela era um dos principais envolvidos nesse programa e falou assim tá na hora de você tentar Jordan acredite em você cantar era só um hobby e aí pra ela ela falou assim ah tá vamos bora tem muita gente que se apresenta nesse programa se lança na carreira musical se a Jordan vai fazer isso não sabemos por mais que a passagem dela no programa tenha sido muito breve porque ela só cantou em um dia no dia seguinte do programa ela foi desmascarada eu fiquei impressionado viu com o talento de Jordan pra você ver é uma coisa que ela não dava pra mostrar muito porque era sempre tipo esse rótulo escrito na testa dela sou amiga da Kylie mas Jordan é muito mais ela foi capa dessa revista e gente vamos analisar essa capa aqui porque assim é o poder né a bicha tá belíssima são poucas pessoas que conseguem carregar esse look viu se é um chapéu ou é um capuz eu não sei e teve duas capas viu teve a capa dessa de branco da revista impressa e da revista digital que também Jordan belíssima belíssima ah ela apareceu nessa revista falando sobre evolução pessoal e o que é sucesso pra ela relevante ela continua porque já passou um ano desde a briga e eu tô aqui falando dela muita gente pediu eu recebi super chat pedindo pra falar da Jordan aí a gente já falou de muita coisa falamos de empreendimentos falamos de parcerias comerciais mas e o coração de Jordan será que sobrou tempo difícil viu porque diz que ela tava com um rolo com um jogador da NBA que é o Cole Anthony Towns não se sabe ao certo se era namoro ou amizade porque coitado ele perdeu a mãe durante a pandemia e a Jordan como perdeu o pai ela entendia o que ele tava passando então ela foi lá oferecer um colo eles foram fotografados juntos mas assim não se sabe ao certo se é só namoro ou amizade mas um que a Jordan pegou e que reacendeu uma polêmica foi o pai esse menino que um monte de gente falou assim Breno quem é esse homem que tá com a Kylie que aliás o homem é bonito ele é uma rosa de festa das Kardashian porque direto ele tem aparecido com a Kendall que eu acho que eles estão se pegando foi lá viajou com elas a Kendall e a Kylie tirou um monte de foto não gente ele não tá pegando a Kylie eu acho que ele tá pegando a Kendall o que a gente pode concluir é que a Jordan não se deu de todo mal assim depois desse divórcio no Instagram ela depois né lá do bafo do Tristan ela tinha 8 milhões agora ela tem 11 milhões e 600 mil seguidores e lembrando que o único procedimento que a Jordan fez que eu acho né que eu vi que eu pesquisei é esse negócio do dente de resto toda natural bonita para caramba olha essa menina gente olha essa pele e ela nem tá muito maquiada aqui não ela só tá com máscara de cílios alguma coisa aqui né pra brilhar deve ser horrível não gostar da Jordan e não poder chamar ela de feia já tem mais de um ano e meio assim de treta né Jordan e Kylie se afastaram aqui tem assim uma chance de reconciliação a Khloe e o clã fizeram a campanha pra jogar a Jordan na lama Jordan ficou na lama não depois que a Khloe foi lá abusou e usou da imagem do barraco né pra fazer episódio no keeping up aquela cena lendária do ai a tem gasguei a Khloe foi lá e passou um pano em tudo na lama que ela espalhou falando que perdoava todo mundo que passou pela vida dela e nessa de perdoar a Jordan ela perdoou o Tristan fez a Kylie e a Jordan se separarem terminar com essa amizade que era uma amizade de anos que elas cresceram juntas por causa de homem escroto um chernoboy que já traiu várias outras enquanto a Jordan a única coisa que fez estar perto dele e ter recebido um beijo e ficar provavelmente em choque porque ela nem conseguiu falar no dia seguinte se a gente for colocar erros por erros na balança a do Tristan está bem mais pesado o lado dele entendo ele é pai da filha da Khloe a Khloe está querendo um macho para fazer família que é o sonho dela mas precisava melar a camisade da outra da irmã elas arrancam o rabo delas entre elas mas vai arrancar o rabo alguém de fora para você ver eu Breno acho que foi muito injusto o jeito que eles lidaram com a Jordan tanto é que no episódio que a Kim recebe a ligação quem expôs essa lama da Jordan e do Tristan foi a Larsa a Larsa essa amiga delas é uma aproveitadora porque diz que essa Larsa deitou com o Tristan e aí ao invés de fazer todo esse escarcel igual fizeram com a Jordan sabe o que fizeram com a Larsa só deixaram de seguir ela fim injusto injusto eu acreditava por um bom tempo que sim elas podiam voltar a ser amigas eu sinto que a Kylie sente muita falta da Jordan porque foi toda uma movimentação de marketing para fazer parecer que a Kylie estava cheia das novas amigas colocou essa menina Anastasia que sim elas eram amigas também há muito tempo mas não era igual a Jordan entendeu Anastasia você só está vale tapar num buraco que você nunca vai ser capaz de tapar você lembra que eu falei do bracelete do amor a Jordan continuou usando esse bracelete porque é um trem que é pensado para ficar no seu pulso a vida inteira só que justamente nesse mês a Jordan não aparece mais com esse bracelete elas são estranhas agora uma para outra eu acho que tem dedo da Mama Cree sabe porque foi tanta estratégia de marketing para lançar a Kylie como essa mulher empresária bem sucedida independente para buscar essa independência eu acho que ela cortou esse laço da Jordan e da Kylie então eu acho que a Mama Cree ficou bem feliz com o fim dessa amizade eu acho sinceramente que a Mama Cree planejou porque ela queria há muito tempo terminar com essa amizade quando elas estavam lá fazendo a cerimônia de casamento as coisas que a Mama Cree pergunta ai gente não tem nem acordo pré-nupcial nossa deixa a menina lá curtir fazer as diversões dela ela já falou com a Jordan que tipo tinha medo que a Jordan se perdesse ali no mundo da Kylie tá vendo como que a Mama Cree pensa ela pensa assim ah beleza minha filha passou para não falar que ela está muito triste o povo ficar falando de Jordan eu vou lançar uma coisa grande minha filha agora é bilionária apressou-se tanto para fazer essa pesquisa que nem é bilionária coisa nenhuma né como eu já fiz vídeo que você pode conferir aqui mas ai eu te pergunto mesmo assim você acredita que elas um dia podem voltar a ser amigas você acha que teve algum acordo financeiro tipo olha Jordan eu quero que você termine essa amizade aqui Mama Cris falando e sei lá eu te agencio te mando uns contratos com umas marcas eu não sei o que você achou é o que eu quero saber aqui nos comentários porque a nossa conversa continua então beijo me segue lá no Instagram ou no Twitter e no Twitter e muito obrigado pela sua companhia viu um beijo meu Enzo minha Valentina até o próximo vídeo e aí o que eu quero saber